Música Próximo dia. Você vê o meu entrevista, você vê o que eu falo. Quem tem o seu coração, ele vai falar sobre Kamil. Quando você está fazendo vídeos, eu lhe falo direi ao ministro da cultura. Eu falo. E o que eu falo, eu tenho muito tempo. Há um artista do Sénégal que estava fazendo vídeos de La Diva, que estava fazendo vídeos. Falando com o time, com o Camil. Fique-le com isso. Até que a gente lhe dar 4 anos. Vocês sabem que quem são músicos? Quem são músicas? 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 Mãe. Deus te abençoe. Ele é o mais fácil. Se você quer dizer que ele está aqui, Aziz, ele está aqui, ele está aqui. Então, nós vamos fazer isso. Eu pedi que Deus te abençoe a sua mãe. A gente que o presidente Koumba, La Diva, que está aqui. Ele está emigurante. Ele está emigurante. Ele estava nos mulheres Nós ... Nós ... Nós Indesquintos ... Nós Querida Nós Dijam Nós vamos forte Cristo Nós vamos chegar e猛 Mas você sumir Nós vamos vir Nós vamos depois daqu 조chinha Nós temos dão para trás E aqui, o povo está à do governo ura da venda o povo que te ama a venda a venda 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 a venda também deve одesse venda a venda a venda a venda a venda a venda Sa irmã pode ser mais bonheur. Qu SBS da BGWFW. Se não me ama também. Se não me ama também. Se não me ama também. Se não me ama. Se não me ama. Se não me ama a trabalho. Se não me ama a batido. Sua personnalidade e dignidade e a do seu nome. Noانas. E sua exigência. Se não tiver em menos chance. Se fia bem. Se não estiver a mãe dozer. A mãe dozer uma pessoa é contesta. Se não estiver a desfes. eu não posso mille porque eu não posso ainda me lembrar eu não poderia fazer eu não posso eu não posso correr porque meu grupo eu não posso ser eu não posso fazer ele porque ele não posso fazer ele porque ele vai ter feito meu pai não posso fazer ele então eu não posso dizer o meu comportamento sabe que o que você conhece E então eu a Aziz. Não vê Aziz. Aqui ele morrerá. Não vê Aziz. Agora, nós repetimos. Agora vamos repetir. Nós podemos fazer isso. Ele pode, me chare. Ele pode, apenas me chame. Ele pode, apenas me chame. Ele vai ter tempo. Ele não pode fazer tempo. Ele vai ter tempo. Ele depois pode, como se dizem. Ele consegue que ela ébaixou. Ele tem valor. Ele tem valor na vida. Ele tem talent. A importantcalidade Que jaquete a sociedade Que valeur a tenei Que vale seine e talent quiяют a A menige a interessem de grandes lemsagens A version da giàquiste люto, oらololmen A mais a de sol maintenant Que vale aemon Que chose a renunciado Que cara também a contemporary Que vale a tomate Que vale Notre dia Que vale como a seработ up O que é que nós ajudávamos muitas thanáticas? É isso que nós não栄ertamos. De novo... Mas não saibamos. Temos洲... os後ados, Aziz Guina Yagufi... Mas são mais honra! A身ão de medir... E conhecido. Temos usado muitas das crianças. Porque as pessoas que aulas, Aziz Guina é organizando. A Aziz, essas são as empregadas. O que ele fala? Eu ele die Azize. Queremos tornar-se. Que é o perfil? Ele não fala nada a diga. Não vai ser que vire ou que não! Ele não faz o outro. Ele vira para a assistir-se. Depois de que ele vier. Agora após de sermão. Semos apenas talentosos. Então foi isso. E tudo aquilo faz azize. Milena diangl! eles têm um grande talento porque eles têm fundamentos eles têm um grande talento eles têm um grande talento e eles têm um grande talento o que nós estamos maisltis quando nosso trabalho nosso agilho está muito grande nem sempre que eu vejo nossa mãe já viu ela e conhecia como ela não é conhecia ela só estava mas ela não é Então, o momento é que a gente morrida, que não deixe. Se abra, o coração, o nosso equilíbrio. É o equilíbrio. Ele deve sair. Aziz Mondef Kassin. A gente que está fazendo isso mesmo. Nós filmemos Kassin. Ele deve guardar tudo. Quando ele fornecer, a nome ao Yasin. No meu colaborador. Nós também nos mantendo. Você sabe que eles estão gando as coisas de todos. Que é o Yasin. Quando você tornou o clube? Eu não sei que você está contando. Eu não sei que você está contando. E não não vai para o clube. Ele não pode para. Eles têm regulamentos. Ele não pode falar com a mãe. Ele não pode falar com a mãe. Ele não pode falar com a mãe. Ele não pode falar com o filho. Ele não pode falar com a mãe. 있amos sua mamãe. Preparar a cor gebeurtação. Paraсеamentos a ser este的时候. Explositations que você est making as fracaduras as harmãres do vídeo. Eles precisarem do grave. Nós precisamos nos收 A mensagem Brasmême. Você parece que você sempre está curiosamente. Você já está curiosamente et何 em termina? Você nunca está curiosas. Você deve tener ouvidê-os. E você sempre está ativa em suas funções. Sal übers as ativistas. Ele conhece como instrumentos? Eu fortyzeri vir ainda. Mas eu não me tornei mal. Ele estava dizendo que queria fazer This is Aziz. Então quer dizer Aziz, como quer dizer Aziz foi Aziz, disse Aziz ele. Não quer dizer Aziz, Nasございます ele tivesse voulez fazer isso mas ainda mais ela sempre, ela seoise e quer dizer que19es 6 8 terem querer fazer isso. Uma para nós porque 2 anos hoje nem todos hoje diz fois que Nós, no mundo dia hoje dizendo que imusta hoje também porqueت analyze muito Monida. E por ter uma comparação negociante de fog ginânia so had miserably Tudo certo. Como se cobrou à esta família. Então logo vai... E Deus nos virou virou aqui... Nhe nena O dia se coloque aqui... Então nós vamos fazer mixtas... Se você já instar, ela ele faz com a música... Eu aqui... Ela me diz a minha mãe... Que Deus se ouvir... Que Deus se ouvir... Que Deus se ouvir... Nena ela se ouvir até que faz que ele se ouvira... Ela é sem que ele tenha feito feito com ele... Ele envolveu com ele... Ele conhece ele... O que você ainda vê... Ele diz mais apenas um desco que eu pergunte, Para que você fique tranquilo. Para que você fique tranquilo. Para que você fique tranquilo. Para que você fique vazias. Para que eu fique tão forte a gente. Para que eu fique vazias, para que eu fique a gente aqui em casa. Para que eu tenha certeza atenção pra vida. Mas tudo isso, ele não dá a tomá-te. Tudo isso é que nem o nosso mal é. Nós sabemos que nossa mãe. Nós sabemos que nossa mãe. Nós sabemos a gente que nós temos. Você não conhece que alguém queria, você conhece que ela. Você conhece que ela quer. Você não conhece que ela quer. Você não conhece que você não conhece que Deus te faz. Mas você não vai furar mesmo. Para você não dar seu pra dentro. A Aziz, ela é toda a place. É qubsbobl, as pessoas que conhecerem. Eu não me confesse a eu louca. Eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que fazer uma coisa que você tenha. Não vai fazer ninha que fase. Não vai fazer aquilo que nos caras. Não vai fazer aquilo que nos caras. Não vai fazer a quebra a culpa. Não vai fazer a culpa. A Moussa Diop Eu soubem e como meu grupo. A Tang Stanger Eu. A Tantz Tanger eu quero encarga-se. Não vai ser mais me dizer. Aziz está dizendo que ele está em cando. A Tantz Tanger eu quero encarga-se a ouvir que a sua própria obra. Para que como ela possui uma propieta. Porque ele não vai falar. É isso que nós vamos ver. Aziz dizia que ele não vai falar. Aziz dizia que ele não vai falar. Daíl-Lajmo, Tanstanjan e Moussa. Nós vamos ver onde ele está. Para que nós possamos fazer isso. Porque ele não vai falar. Nós podemos aceder. Nós podemos dizer. Nós podemos dizer. Isso é o trabalho de todos. Nós sabemos. A gente ainda mais nunca. A gente ainda não vai falar. Aziz dizia que ele vai falar. Ambos que tem um bambu de idos. A gente viu um bambu de idos. São bambu de idos. Não. A gente também vai falar. Não. A gente não conhecia bambu. Aziz dizia que ele vai falar. A gente não vai falar. Não vai falar. Não vai falar. A Deus não vai falar. Temos não perdão. Eu não gosto de ver tudo a Senegal. Ela é mentira que ela não se sente. Ela não gosta de sua mãe. Na Khar. Ela é só a Aziz. Ela só conhece tudo a ver. Ela é muito importante. Ela não pode mais pra nada a Senegal. Ela não conhece Aziz. Ela não conhece Aziz. Ela não conhece a televisão. Ela só conhece a seus olhos. Ela é como uma pessoa. Ela não conhece a gente. A gente não vai chegar no Mali, no França, no Bernard Libow, que é o que você conhece? Ele era a quem que fosse a gente de Siricene. Ele voltou a trabalhar com Aziz. Ele voltou a falar sobre ele que trabalha com Aziz. Ele voltou para a nossa mente. Porque Aziz é um bom. Então tudo isso é preciso de nós. Nós vamos voltar para a nosso casa. Não temos o que fazer. Nós não temos o que fazer aqui. Se não for o rúho. Se torna o Aziz. Se torna o Senhor, a chegar. A boca da boca da boca. Porque o nome é o nome é o nome é o nome. É eleva-se, eleva-se. Eleva-se, eleva-se, eleva-se. Eleva-se, eleva-se. Eleva-se. Eleva-se o nome. Quem é isso? Ele deve dar isso para fazer, ele pode sair da primeira vídeo. Agora ele pode falar tudo. Ele é muito importante, você tem muito importante. Ele é muito importante. Ele é muito importante. Meu pai, meu pai. Meu pai de Aziz. Ela é que ela quer Aziz. Ela quer Aziz. Ela quer fazer isso. Ela quer fazer isso. Ela quer que ela faça. eles estão todos que me treuam eles estão meus filhos eles também ficou musiciens eles estão caminhos eles estão casando São todos que sejam quejam. Para que todos eles sejam, eles não são mais saudáveis. Eles me dizem que os músicos, os músicos, os músicos, Eles estão no hospitalar. Eles estão na sala de ceração. Eles estão no discrétimento. Eles estão no hospitalar. Eles estão no hospitalar. Eles estão no hospitalar. Por isso eleva sempre. Eleva sempre com a Aziz. Eleva sempre com você. Nós todos os nos depilados. Ráwadina Budehé, Aajaúr, Ajaúr, Ajaúr. Nós somos todos aqui. Todos os nossos companheiros. Kita também vai ter essa de serullenço do trabalho do trabalho Muito importante de vocês Não é claro que vocês estão nos preparados Porque é um ce que eles estão fazendo Vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo Somos um jornalista Vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo Faziz não tem um novo no que voulez dizer Nós estamos fazendo o que vocês sabem sobre ele O que vocês sabem sobre ele Você pode nos comunicar, os médios e que o redoramento está na internet vai no cuidado qualificado então o somente precisa falar daquóis e o que o redoramento está a mediorado o que eles vão deixar a oportunidade e que eles vão virar eles vão se amar eles vão virar e eu não vou ouvir a mình não vou ficar sabendo que a minha mãe não vá Vamos lá, vamos lá.